Bom, eu estou justamente aqui na nascente do rio Mearim, finalmente nós chegamos. O poeta Samuel Barreto esteve aqui e se batizou com essas águas. E eu vou fazer ao contrário, eu vou beber da água da fonte, como se diz, beber da água da fonte. Obrigado, Mearim, pela vida, por esses longos anos que você dá vida a esse povo do Maranhão. Um dos rios mais importantes, um dos não, é o mais importante que nós temos aqui no Maranhão. Grande Rio, está aqui, olha.